Fala família, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada, acabei de voltar de uma caçada insana ao Ratatá Shine, e mano, foi muito zica, se você puder assistir esse vídeo, eu recomendo muito pra vocês, já deve estar aí no canal, se você já assistiu, muito obrigado meu guerreiro, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada, agora a gente tem uma missão muito, muito importante, uma missão até mais importante do que o Ratatá durante esse evento que tá rolando agora, e é o Mr. Understood Task. Eu não sei se é assim que fala, viajei pra caramba, mas é basicamente, rapaziada, a última missão que vai dar pra gente a oportunidade de conseguir transformar o nosso Rupa num Rupa Unbound. Bom, eu já tô cansado de chorar aqui pra vocês, o quão foi desastroso a nossa missão do Rupa, e a gente conseguiu um Rupa muito, muito lixoso, foi tipo, muito triste mesmo, rapaziada, eu fiquei muito chateado, só que a gente tem contatos, e a gente conseguiu uma coisinha muito especial pra hoje, isso que vocês viram no título, sim, vai ter Rupa Unbound 100%, vai ser doideira, mano, Mas não dá agora, porque eu tô esperando o meu amigo falar comigo, então, enquanto isso, eu vou fazer o meu Rupa. Bom, não vai ser nada muito espetacular, né, mas a gente tenta. Vamos ver aqui, rapaziadinha, vamos lá, ó. Primeiro, estamos aqui agora no ginásio da piscina, então vamos dar aquele shiny check maroto de início. Deixa eu ver já qual que é a missão, ó. Beleza, tá aqui, ó. Tirar uma foto do Rupa, girar três Pokestops ao ginásio, beleza, de boa, isso aqui a gente tem no nosso condomínio. Então, deixa eu tirar a foto do Rupa logo. É, vamos ganhar um Lucky Egg aqui, coisa linda. Cara, vamos dar o shiny check, então. Eu não ia dar shiny check, porque vai que tem alguma missão de captura, então a gente capturava já aqui e ia fazer a missão de boa, né. Por enquanto, mano, missãozinha é bem difícil, gostei, né, pelo jeito a gente não vai ter muita preocupação. Caraca, mano, olha o que a gente percebeu, ó. O Totodial é da mesma cor da minha moto, olha. Não, não é a mesma cor, é quase a mesma cor, né. A gente, se a gente fechar o olho um pouco, vai aparecer que é a mesma cor. Mas tá bom, ó. Vamos lá, tudo bonitinho aqui. Nidoranzinha. Eu acho que não vai vir nenhum shiny agora não, rapaziada. Eu acho difícil ter uma brilhada aqui. Imagina se esse ratatá aqui brilha logo depois do evento dele. Ai, não brilha, safado, safado. Tá bom, ok. Pip-lupzinho também. Oxuotizada. Mudikip pra fechar. Spinarak spawnou lá atrás. A gente já clica daquelas e nada de muito bom. Tá bom, tá bom. Beleza, rapaziadinho, ó. Tudo certo. Eu vou dar aquela giradinha no ginásio aqui como o jogo pediu. Belezinha. Pegamos já aquele passezinho gratis, malado. Deixa eu também capturar isso aqui, rapaziada, porque isso aqui já tá aqui há muito tempo e muita gente fica agoniada com isso, né. Então deixa eu capturar já. Caraca, mano, é da missão do Rupa. Ainda bem que mesmo sem capturar ele, contou como terminada, né, senão a gente não ia conseguir pegar ele, não. Vamos lá aqui. Dá-lhe. Opa. E... Caraca. Aí, foi. Terminamos. Terminamos. Show. Agora a gente precisa tirar uma foto do Rupa. Vamos encontrar aqui o nosso safadinho. O nosso safado, né, mano. Que poké... Um pokémonzinho safado, tá, rapaziada? Já aparece um squirrelzinho aqui pra gente. Completa a missão. Shine check no squirrel. Se vier é shiny deus. É, não. Nada a ver. Tá bom, rapaziada. Coisa linda. Vamos agora nos outros pokestops. Vou lá no... Ginásio da quadra de basquete, porque lá a gente já finaliza o terceiro pokestop. Bom, rapaziada. Conseguimos aqui. Completamos as missões. Vamos coletar. Vamos ganhar um puffinzinho de graça. Coisa linda. Incenso usada. E vamos ver agora a segunda etapa. Deixa eu ver isso aqui. Segunda etapa. Fazer sete curveballs in a row. Safe. Pegar 20 pokémons com Barry. Completar 10 field research tasks. 10 field research tasks. Ok. Beleza. Tá, rapaziada. Nada de muito difícil, mas nada de muito legal. Então, basicamente, o que eu vou fazer, rapaziada, é completar tudo isso daqui. Rapidinho. Bom que a gente tá de moto, mano. Ótimo dia pra gente sair de moto, porque essas 10 field research, a gente vai ter que ir nos pokestops do lado, porque aqui nesse condomínio tem pouco. Não tem pouco, mas provavelmente não tem o suficiente. Vamos tentar pegar mais field research fácil, que dê Stardust, algumas coisas tipo Capture 3 pokémons, mais paradas assim. Acho que vai ser bom pra gente. Então é isso. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar tudinho e vou passar direto em casa, porque eu também preciso comer alguma coisa. Então eu vou só terminar essa etapa, porque eu já tô na rua e eu espero que a última etapa dê pra completar em casa. Então, é basicamente isso. Vamos partir completar nossas missões e eu quero ver esse Rupon Bound. Bom, rapaziada, estamos de volta e conseguimos completar aí a nossa segunda etapa da missão. Mano, vamos fazer esse bagulho funcionar logo, que eu tô ansioso pra poder conseguir. Então, beleza. Primeira missãozinha aí, temos uma Stardust, depois pegamos uma Stardust, depois recompensazinha de XP. E, mano, incubadora rápida. Cara, o bagulho tá bom, mano. Tá bom. E eu acredito que deve estar com uns prêmios muito bons, rapaziada. Por conta do fato de que quem não terminou a missão tá tendo que pagar 5 dólares pra fazer. Então é aquilo que eles vão querer compensar também quem vai pagar os 5 dólares pra poder fazer a missão. Graças a Deus, eu completei a primeira etapa, então ganhei a segunda de graça. Não precisei pagar 5 dólares, então vambora. Dá ali, moleque. Pelo menos eu acho que eu não paguei esses 5 dólares. Eu não recebi cobrança nenhuma. Daqui a pouco chega a tarifa aí na minha casa. Mas vamos lá, belezinha. Já vi ali que o prêmio da próxima etapa é roupinha, roupinha do Rupa, que eu não gostei muito nem, então não me interessa. Mas vamos lá, ó. Ganhar 7 corações, tá, 7 corações. Se a gente usar o Puffin é mais rápido. Eu acho que eu vou usar o Puffin. Daqui a pouco a gente já upa o nosso Hydreigon em questão de quem quiser ele que tá próximo. Tá, pegar 20 espécies diferentes de Pokémon e vencer 3 Raiders. Hum, maldade, hein. Maldade. E outra coisa, eles tentaram compensar com, ali nos 20 espécies de Pokémons, você ganha 3 passos. Que, tecnicamente, seria pra você fazer essas 3 Raids. Mas, pelo amor de Deus, né, Laiante? Que ninguém, nem todo mundo mora em Tóquio. Que tem Raid no range de casa pra fazer e tem 20 pessoas sempre, né. É complicado essas missãozinhas que tem que fazer Raid pra completar. Mas tá bom. Pra mim, dá de boa, porque eu consigo falar com a rapaziada pra poder me convidar pra Raid. Sempre tem gente fazendo Raid, então dá pra receber uns convites aí. E eu vou ter que gastar passe remoto, né. Obviamente, porque esse passe verdinho aqui onde eu moro não dá pra fazer nada, né. Mas tudo bem, tudo bem. A gente guarda pra poder fazer depois, sei lá, no Lake Eola. Sempre tem gente. Aí a gente faz presencial. Mas tá bom. Vamos lá, rapaziada. Acho que tá tudo certo. Completar essas missãozinhas aqui rapidinho. Pelo menos essas, rapaziada. Dá pra eu fazer em casa. Porque é ganhar coração companheiro. Se eu botar o Puffin, só de batalha já são 6 corações. Mais os 6 corações da alimentação do Puffin. Aí tem foco. Rapidinho dá pra fazer, tá ligado? Coisa easy. É, 20 espécies de pokémons. Incenso resolve. E vencer Raid. Vamos ter que fazer com passe remoto. Tá bom. É isso, rapaziada. Já volto com tudo pronto. E a gente faz esse bagulho acontecer rapidinho. Fechou? Bom, rapaziada. Conseguimos. Finalizado. Concluído. E é agora. Mano, aqui não diz nada sobre completar a missão do Rupa e liberar o poder dele. A gente ganha candy dele. Ganha a blusa dele. Antes da gente completar. Verdade. Inclusive, interessante a gente fazer isso. Vamos botar aqui, ó. Rupa. E vamos dar uma olhada, ó. Não tá liberado. Não tá liberado pra evoluir ele. Vamos testar aqui, então. Cadê? Vamos aqui nas missões. Rapaziada, eu consegui fazer bem fácil. A missão mais difícil, obviamente, foi fazer os 20 pokémons. Porque as raids eu peguei algumas raids nível 1 que tinham aqui perto. Então foi bem de boa. Só que aí acabou que eu dei uma saidinha e deu pra pegar. Mano, só no ginásio da piscina tem vídeo de bokehão, mas tranquilo, mano. Então foi 6. Deu pra fazer a missão rapidão. E agora, completar aí, já ganhamos 50 candies de Rupa. Eu gostei que eles dão 50 candies e 10k de Stardust. Que é exatamente o que a gente precisa pra evoluir o Rupa. Então, tipo assim, todo mundo que fez vai conseguir ver ele evoluindo, tá ligado? Isso eu achei legal. Vamos logo então, rapaziada. Tô ansioso. Cara, o professor não falou nada? E que milagre é esse? Rapaz! Logo ele, falador. Mas tá bom. Vamos lá. Rupa. Nosso guerreiro tá aqui. Como é que funciona isso? Tá, missão da Meloeta. Missão 45. Missão da Rosélia. Acabamos a missão já. E aí, Rupa? Qual é o negócio? Era só o que me faltava. Bom, rapaziada. Vamos tentar mais uma vez aqui. Iniciei tudo bonitinho. Vamos ver se agora vai funcionar legal. Botei no outro celular pra ver se desbug. E deixei aquele outro ali desligado pra ligar ele de novo. Que se ali tá uma doideira. Esse telefone não tem a vida útil muito boa, não. Mas tá bom. Vamos lá, rapaziada. Rupa. Cara, se não for, aí eu já não sei o que fazer. Aí! Apareceu! Mano! Uf, e agora, moleque? Busca de tensão, por favor, editor. Vamos lá. Caraca! Change in form. Como eu falei, a gente ganha 10 mil de Stardust e 50 quente. Que é exatamente o que a gente precisa pra mudar de forma. Caraca! Eu esperei tanto por isso daqui, cara. É agora. Rapaziada. 3, 2, 1. Você pode ser fraco, meu lindo, mas eu te amo. Ui! Caraca, mano! Que da hora! Que isso, mano! Vamos botar ele na rua. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Cadê nosso neném? Cara, eu não reparei, rapaziada. Ah, não. Ele aqui, ó. Ele aumentou o IV, ó. Ele foi de 1.400 e pouco pra 17.067. Tá, não foi tanto, né? Tem como dar... Ah, tem como dar power-up nele nessa forma aqui. Vamos ver como que ele fica no level 40, pelo menos. Mano, esse bicho aqui é muito lindo, na moral. Ih, mas tá bugado. Ah, esqueci. Internet! Ah, internet é horrível. Por favor, internet, funcione. Internet, por favor, não me decepcione. Ah, mano. Qual é? Isso é a hora da internet falhar? Logo no momento mais importante do jogo. Mas é o melhor momento da semana. Mano, acabou de contar um quilômetro andado com o Buddy. Só andando procurando sinal. Aí é bom, hein? Aí é bom, hein? Tá, beleza. Acho que foi. Vamos ver. Funcionou. 4.370 ele fica. Sem quem de... Caraca, ô! Sem quem de... Ah, não. Ó. Um pouquinho de quem de XL ele precisa pra chegar em 4K de CP. Da hora, tá? O bicho é lindo. Agora, vamos pro que interessa. Vamos colocar ele aqui na câmera. Eu acho que o meu AR tá desligado. Mano, sempre que eu preciso do AR, ele tá desligado. E sempre que eu tô com pressa e não quero o AR, ele tá ligado. É impressionante. Opa! Ih, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, sim. Com certeza. Mano, olha essa dele. Isso tá lindo demais. Meu amigo do céu. Que maravilhoso. Meu Deus do céu, cara. Muito lindo isso. Eu quero soltar ele com o AR. Beleza, ó. Vamos lá. Cliquei na camerazinha. Mano, ele combinou muito com esse céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha esse bicho. Não cê tá muito de sacanagem comigo, meu parceiro. Caraca. Olha que maluco gigantesco. Ui, ó. Ô, portalzão. Vai de novo o portal. Vai, vai, vai. Ah, eu tô batendo nele. Por que ele não quer fazer? É, rapaziada. Olha, olha. Olha que doideira. Vai de novo, vai de novo. Caraca, que zica. Deixa eu ver se tem algum detalhe diferente nele, mano. Quero ver as costas dele. Sei lá, qualquer coisa. Eu só quero ver esse bicho mandando aqui bagulho zica. Meu amigo do céu. Caraca, muito doido. Caraca, mano. A cauda dele zuna aqui, ó. Caraca, mano. Surreal. É estranho porque você olha aqui e não tem nada, né? Você olha pelo celular e tá ele e ele. Vamos botar ele pra virar pra gente. Vira pra gente aqui, doidão. Olha pro papai. Mano, simplesmente magnífico. Magnífico. Rapaziada, simplesmente sem palavras. Sem palavras. Que Pokémon lindo. O design dele tá maravilhoso. A modulagem dele ficou surrealmente bem feita. Mano, no AR fica bagulho lindo. E ó, outra coisa, hein, rapaziada. Isso é um ótimo sinal de que virão muitas mais mudanças de forma. É maravilhoso ver a mecânica do jogo evoluindo porque a gente tava cansado desse estilo engessado de que o Pokémon tem três formas e você tem que pegar elas todas separadas. Diox vem em mim, meu lindo. Por favor, Diox que mude de forma. É tudo que a gente quer e pode ser um dos próximos passos. Rapaziadinha, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu queria muito trazer pra vocês o 100%, mas eu não vou conseguir fazer agora. Mas eu vou falar com o nosso parceirozão e ele vai emprestar a conta pra gente de novo. E eu vou fazer essa evoluçãozinha do Rupa 100% dele, Best Buddy. Coisa linda, mano. Eu não consegui fazer hoje porque eu tive um contratempo e acabou que não ia dar tempo de eu falar com ele. Mas eu vou resolver tudo porque ainda tem muita coisa pra fazer hoje e nos próximos episódios. E nos próximos episódios, aguardem o Rupa Best Buddy 100% de AIP na nova forma Unbound. Vejo vocês no próximo episódio. Eu vou encerrar essa. Valeu, falou e tchau!